O Nunes a gente sabe já que é um cara meio esquentado desde o começo da carreira dele. Eu sempre procurei afastar, porque eu não gosto muito de briga, de ficar brigando, ainda mais nos dias de hoje. E eu sempre procurei afastar ele, porque querendo ou não, ele tem amigos aqui e a gente tem amigos lá. Fica feio não só para quem está assistindo os jogos, mas para a gente também. E por isso eu sempre procurei afastar. E depois do jogo eu conversei com ele, a gente estava mais calmo. A gente até riu depois do jogo. O Gladstone chegou a conversar com vocês, por que ele teve essa briga? Porque deve ter sido uma coisa muito forte. O Gladstone você conhece, ele é um cara tranquilo, um cara na dele. Ele comentou a conversar com vocês, por que ele perdeu a cabeça naquele momento? A gente até estranhou, porque o Gladstone é um cara brincalhão. Para ele ter feito isso, com certeza deve ter acontecido alguma coisa. Mas depois do jogo ele não conversou, a gente até conversou, mas não sobre o ocorrido. Mas creio que o Nunes ou alguém deve ter feito alguma coisa, para o Gladstone ter feito aquilo. Bom, o resultado de tudo isso é que o Gladstone está fora desse jogo, porque ele acabou sendo expulso justamente de novo contra a equipe do Volta Redonda. Ele já ficou de fora do primeiro jogo. E agora, novamente, você e ele, um sempre elogia muito o outro. E quando ele não esteve ao seu lado, o Botafogo sofreu dois gols e conheceu a sua única derrota na Série C. O fato do Gladstone não jogar para o sistema defensivo ao qual você faz parte, ele vai fazer muita falta? Ou quem entrar tem que entrar ali no máximo, no que o Gladstone estava desempenhando, para ter uma zaga mais tranquila? Eu acho que o Gladstone pode fazer falta pela experiência, né? E por estar jogando junto há um tempo já. Mas o nosso grupo é um grupo muito qualificado. E creio que quem entrar, vai entrar e dar conta do recado. Caio, boa tarde. O Rodrigo Fonseca tem falado bastante sobre a situação de chegar na liderança. É difícil, mas se manter, seria muito mais difícil. E o Botafogo tem visto que a cada jogo, os times que enfrentam o Botafogo, parece que encontram forças extras. A gente viu, por exemplo, agora o líder contra o último colocado e dentro de campo não teve essa distância. É um jogo muito duro. O Botafogo só foi conseguir um empate nos acréscimos. Vocês estão conscientes dessa dificuldade que só vai aumentar a cada jogo? Esse tipo de situação preocupa um pouco? O Botafogo está tendo um pouco mais de dificuldade para conduzir as partidas? Eu acho que a gente já sabia da dificuldade dos jogos. Ainda mais agora no segundo turno, que os times vêm mais reforçados, conhecem mais as equipes. E a gente sabe que por ser líder e por ser uma equipe muito boa, os adversários sempre vêm com cautela e querendo ganhar da gente. Querendo mostrar, porque o Botafogo é um time grande, é um time que está bem e é bem estruturado. E por estar bem na competição, os times vêm querendo ganhar da gente. Ô Caio, em relação ao Volta Redonda, como eu disse, foi o único time que vocês acabaram conhecendo. A única derrota na competição. Fica um gosto de querer dar a revanche, dar esse troco na equipe do Volta Redonda, jogando aqui no estado de Santa Cruz, onde a gente sabe que o Botafogo tem uma força muito grande? A revanche, não sei, mas a gente quer ganhar, né? Porque foi o único time que ganhou da gente na competição e que lá a gente não jogou bem e eles acabaram ganhando. Mas a gente quer muito ganhar, lógico que quer, não como a revanche, mas sim para mostrar que a gente não jogou bem o primeiro jogo e saber que a gente poderia ter ganhado. Em relação também a... vocês têm em casa um retrospecto muito bom, vocês não perderam em casa e ainda não tomaram gol. Além de, lógico, querer somar a vitória, os três pontos, esses tabus entram em campo também, esse bom número, né? Não perder e também não tomar gol. Vocês levam isso para o campo ou a vitória é o fundamental e isso vocês deixam como consequência? Lógico que a vitória é a mais importante, né? Mas a gente sempre entra para não tomar gol, né? A gente sempre conversa ali, eu e o Samuel, a parte mais defensiva, sempre conversa para não sofrermos gols, porque a gente sabe que o nosso time é muito forte e que os atacantes que tem vão fazer gol. Você está há muito tempo aqui já no clube, né? Você morou aqui, tem uma ligação muito direta com os torcedores que sempre ficam aqui, você sempre passa, cumprimenta e tudo mais. Como é que você está observando o comportamento dos torcedores em relação a essa campanha do Botafogo? Porque o Botafogo é líder, hoje se o campeonato terminasse estaria classificado, só que ainda, pelo que a gente acompanha, ainda tem um certo ponto de interrogação em relação a esse time, que é, volto a repetir, líder do grupo. Qual é a sua opinião em relação a isso? O que você conversa com alguns torcedores? O que o elenco tem achado em relação a essa campanha do Botafogo até então, que é muito boa? Cara, em questão de torcida, a gente deixa mais para o extracampo, né? Porque isso não interfere muito. A gente conta com o apoio dos torcedores, né? Que é o décimo segundo jogador, né? E que nos ajuda bastante. Independente do resultado, eles têm que saber que a gente, não só por ser líder, um dia a gente vai jogar bem, outro dia a gente vai jogar mal, um dia vai ser nos acréscimos, outro dia vai ser no começo do jogo, que a gente vai ganhar, vai perder. E tem que estar preparado, tanto para as vitórias quanto para as derrotas, né? A gente nem sempre vai ganhar, mas questão de dar o sangue, questão de correr atrás o jogo inteiro, isso aí eles podem ficar tranquilos e força de vontade, dedicação do grupo nunca vai faltar.